Música Mais um lançamento, buscando Bruno Silva Juninho Capixaba, porta de cabeça Lindoso Recuperação do Juninho Capixaba Torcida aplaude, a torcida gosta Vem Juninho Juninho Capixaba Faz o passe com o jogador Zé Rafael Arnaldo, recebe pela direita Marcação do Juninho Capixaba Boa recuperação, sofre a falta Juninho Capixaba, briga por ela, ganha, sem falta Vem o lateral do Bahia Passa em rasteiro com o Rodrigão Limpo ele saiu, limpo ele saiu, linha de fundo, cruzamento, esparrou na leveza Ficou no Juninho Capixaba Ele encontra o Juninho Capixaba Afasta de sofre, pressiona ainda o Bahia Juninho Capixaba para a bomba de pé esquerdo Insiste o Flamengo Arão, na voa para Everton Ribeiro Arão, na voa para Everton Ribeiro, rasga lá de trás a defesa Vem o Grêmio Cortez, tentativa do Ramiro Abriu as pernas, passou Ninguém do Grêmio ficou para a bola do Bahia Saindo contra-ataque E o contra-ataque é bom Juninho Capixaba faz o Bizarre O Bahia tenta sair jogando com o Regis Aí o Thiago Real, jogou bem ali o Juninho Capixaba Aí o Bahia recupera Caiu ali o Juninho Capixaba E está marcada a falta Já já o Queirso vai entrar A jogada é boa para o Bahia Invadiu a área e cruzou A bola foi para fora Vinícius toca bem para o Juninho De primeira para o apoio do Capixaba Aqui pelo lado do campo Lá vem cruzamento Na área, Rodrigão subiu A bola desviada ali pelo Pedro Henrique Estando aqui na lateral da grande área Lá vem cruzamento Se estica inteiro em direção à bola O Juninho Capixaba O Romero chegou ali O Capixaba desviando Aí o Balbuena Seria para o Rodriguinho Antecipou bem o Capixaba Tenta ligar rápido o contra-ataque Aí a recuperação do Bahia Tenta escapar lá pelo lado esquerdo Cruzamento para a área Olha o Mendoza dominou a batida Fernando Braz A abertura feita ali no momento certo pelo Egid Mas na sequência ele já perde a bola de novo Aí o Capixaba tocou para o Mendoza Levantamento do Valter Subiu o Andrigo Subiu também o Juninho Capixaba Escanteio para o Atlético Vai trabalhando agora a equipe do Bahia Neste finalzinho de primeiro tempo Juninho Capixaba Tenta aqui na direita o Zé Rafael Juninho Leva vantagem a equipe do Bahia Vinícius Deixa para trás o Mendoza Ainda Gilberto Sobe ali A pressão do Juninho Capixaba A bola que pertence ao Bahia Olha o Bahia chegando mais uma vez Rodrigão Na esquerda Um chute travado O Juninho Capixaba O garoto acreditou Vem bola para a área do Bahia Chegada lá pela direita do Arboleda Mas o corte de cabeça foi feito Aí o Thiago Neves tocou com o pé direito A bola do Gop Acabou explodindo ali no Juninho Capixaba A bola do Gop 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 A bola do Gop